Música O que mais me dá em noite sem tomar Sou eu aqui sozinho, como a te lembrar Olhando na janela, sombida na rua Bate o desespero, tem saudade sua Pertinho do céu, do baixo, estrada tanto Nesse apartamento eu louco, a luz se machuou Seu mulher que me deixou assim Louco, apaixonada, tumbando fora de mim O gosto do seu beijo ainda em minha boca eu sinto Forte demais pra se esquecer Você foi noção Virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul Vermelho Luzes a brilhar O seu corpo nu No espelho Lembranças demais As luzes da cidade olhando aqui de cima São manchas de saudade, mentes na negrinha Loucas fantasias Vem nesse abogê Buscando o meu corpo Encontrar o seu Coração não bate Apanha no meu peito Porto de saudade Eu choro Não tem que estar contigo No seu abogê E te falar E te falar de amor No toque dos meus dedos Lembranças de nós dois aqui Nesses nós dois ficaram Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul Vermelho Luzes a brilhar O seu corpo nu No espelho Lembranças demais Horizonte azul Horizonte azul Verdeiro Luzes a brilhar O seu corpo nu No espelho Lembranças demais Horizonte azul Horizonte azul Horizonte azul Verdeiro Luzes a brilhar Luzes a brilhar O seu corpo nu No espelho Lembranças demais Lembranças demais MelICK Morre Luzes a brilhar Luzes a brilhar